Olá! Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez neste meu maravilhoso canal! Ei! Gente, vou preparar hoje um arroz com brócolis e bacon. Um arroz bem soltinho, bem gostoso, bem saboroso. Acompanha carne vermelha, acompanha peixe, acompanha um franguinho grelhado. É uma delícia! Quem quiser aprender, vem comigo! Então é o seguinte, eu vou colocar numa panela de fundo já quentinho Um fio de óleo, um fio de óleo 100 gramas de bacon picadinho E vou deixar dourar e ficar bem crocante O meu bacon já está bem fritinho, eu vou retirar esse bacon todo fritinho aqui Vamos tirar o bacon O bacon é só para dar aquele sabor bem gostoso, né? Vocês percebem que a gordura tem bastante gordura na panela, então não precisa colocar mais nada de óleo, de nada Pronto Tirei Vou colocar Três dentes de alho Eu piquei o meu alho desta forma, em filete, né? Que eles falam Ó Vou fritar A gordura está bem quente, então é bem rápido Vamos lá Me conte aí, gente Coloque nos comentários Como é que vocês costumam comer o brócolis? Porque tem muita gente que nem gosta de brócolis E brócolis é muito bom Tem muita vitamina Faz muito bem a saúde Pronto, meu alho está douradinho Vou colocar uma colher bem cheia de cebola picada Vamos refogar Deixar tudo bem fritinho Minha cebola já dourou, já murchou Aqui eu tenho aproximadamente umas 150 gramas de brócolis higienizado Ele está cru, tá? Completamente cru Eu estou preparando o prato para quatro pessoas Quem tiver uma família maior, logicamente, dobre Vamos colocar aqui o brócolis para dar uma refogada E junto desse brócolis Uma xícara de chá de arroz Agora a gente vai mexer tudo A gente refoga bem esse arroz Vai pegar bastante o sabor, né? Depois já está bem refogadinho Vou colocar uma colher de sobremesa de sal Quem gosta de pimenta do reino pode colocar também Pronto, vamos misturar E vamos colocar a água quente Até cobrir o arroz Prontinho Pronto Agora é só esperar o arroz ficar pronto Olha, gente, como é que ficou esse arroz Olha, soltinho E deve estar uma delícia Vamos provar? Vamos ver? Muito gostoso Eu fiz uma porçãozinha individual Mas olha, eu coloquei numa forma Eu só untei a forma com azeite E fica bonitinho, olha Para apresentação no almoço, né? Bom, eu acho que vocês devem ter gostado dessa sugestão Então, eu vou pedir para vocês me ajudarem a alcançar a 100 inscritos Vamos lá, gente? Vamos me ajudar? Para a gente continuar no canal e fazer coisas diferentes? Eu espero que contando com vocês eu consiga chegar lá, tá bom? Obrigada, tchau!